Uma prostituta pode sofrer violência sexual. Um homem também pode sofrer violência sexual. Uma pessoa pode sofrer violência sexual por seu cônjuge ou companheiro. A cada hora, duas mulheres procuram o SUS vítimas de violência sexual. Toda e qualquer pessoa pode sofrer violência sexual. Independente de idade, cor e sexo. Em 2015, a campanha UEM Sem Medo volta com mais força e mais adeptos. Para incentivar calouros do curso de Direito, as atividades deste ano começaram com palestras sobre gênero, sexualidade e violência. Bom, a ideia surgiu no contexto da disciplina de Direito Penal 2. A gente estava falando sobre os chamados crimes contra a dignidade sexual. E o momento político demandava também essa discussão em virtude das ocorrências que venham sendo noticiadas na USP, em outras universidades. Então, eu acho que como a universidade é um espaço de sociabilidade importantíssimo para essas jovens e esses jovens, é fundamental trazer essa discussão para dentro da universidade também. A gente denominou a campanha como uma campanha de prevenção e enfrentamento. Porque a gente sabe que mesmo que não existam hipóteses de crimes efetivamente noticiados, pode ser que eles existam subnoticiados, ou seja, que eles não tenham vindo a público ainda, e que as práticas violentas nem sempre se constituem enquanto crimes. Então, a violência em si, sexual, nos discursos, nas práticas mais corriqueiras, ela pode existir, a gente sabe que sim. Então, na verdade, seria uma campanha de enfrentamento também, para além da prevenção. Doutora em Educação e líder do Nudsex, Núcleo de Pesquisa e Estudo em Diversidade Sexual da UEM, a professora Eliana Maio falou sobre o preconceito de gêneros, um problema de ordem cultural que pode estimular a violência no campus. Porque ao se trabalhar gênero, sexualidade, a criança tem o conhecimento e a partir disso a prevenção. Mas ainda é muito pouco que se conversa no espaço da escola. Então eu vim, a Isa me convidou para conversar com o primeiro ano de direito, as turmas, para a gente estar falando que trabalho é esse que eu faço aqui na UEM, para minimizar sofrimentos ou então preveni-los. A criança que tem conhecimento, ela vai dizer no meu corpinho, você não mexe, porque eu já sei o que pode vir a acontecer. Então eu trabalho lá com a infância, para que não ocorra os futuros estupros, por exemplo, no espaço da universidade. O primeiro dia de atividade também contou com apresentações de projetos de estudantes contra a violência. Tem denúncias, já tem números e na UEM muitas vezes a gente escuta falar, só que a gente não tem números oficiais e isso deixa a desejar. Para encerrar, estudantes fizeram colagem de catases informativos pelo campus da UEM. A gente como Calouro entrando na universidade agora, para a gente ter uma noção sobre esses crimes que ocorrem na sociedade hoje em dia. A violência sexual, nas suas mais diversas formas, é crime. Denuncie e informe-se. Sou a UEM sem violência sexual. Sou a UEM sem intolerância. Sou a UEM sem mim.